Bom, tu esteve no Grêmio de que época a que época, vamos pontuar dessa forma. Por causa desse trabalho da Pinheiros Dutra, um trabalho de excelência no interior do Estado, a categoria de base do Grêmio, através do Rodrigo Caetano, me faz um convite para vir ser supervisor do Sub-15 do Grêmio em 2006. Então eu faço o ano de 2006 como supervisor do Sub-15 e um cara que fica ajudando todas as outras categorias. Fazia de tudo. Em 2007, eu assumo a condição de supervisor da equipe principal e assim eu fico até a metade de 2009, quando então eu viro diretor executivo do Grêmio, o segundo semestre de 9, todo ano de 10 e o primeiro semestre de 11. Essa é a minha trajetória, são quase seis anos de Grêmio que eu tenho muito orgulho de lembrar e que foi o grande primeiro clube que eu trabalhei. Porque tem, dentre as coisas que a gente colocou, tu foi o primeiro cara a trazer o Douglas, a tua gestão, entre aspas. Uma transação complicadíssima, porque o Douglas tinha sido vendido pelo Corinthians Al-Waz, do Emirados Árabes, meio ano antes. E o Douglas, para o Al-Waz, representaria a primeira venda da sua história. E a gente traz ele por 3,5 de dólares, parcelados em 10 vezes. A gente precisou deixar o André, que era um dos agentes dele, por quase um mês lá no Emirados, batalhando pela operação, convençando o clube de que essa era a possibilidade que a gente tinha de trazer o Douglas. E, graças a Deus, ele chega, o Grêmio constrói ao longo da sua caminhada, principalmente no ataque que tinha Jonas e Borges ali, né? Era mais do ataque. Muita inteligência cognitiva para se achar nos espaços. E, pô, cara, o Douglas é um cara muito gostoso de conviver, né? Muito. Então, essa foi uma operação muito exitosa, sim. Eu fico muito feliz que a gente participou dela e conseguiu concluir ela de uma forma bacana. Esse ataque aí me lembra um dos jogos mais incríveis que eu vi no Olímpico, que foi em Santos e Grêmio, da Copa do Brasil ali. Cara, uma virada absurda no jogo. 2x0, primeiro tempo. O professor Silas, ele faz os ajustes necessários. Com 23 no segundo tempo, estava 4x2 para o Grêmio. Exato. E a gente tomou um gol ali no finalzinho, né? Que nos tira a Copa do Brasil por causa desse gol. Deu um sentimento ruim quando eu tomei aquele gol ali. Mas, enfim, foi uma noite épica. Eu me lembro que eu saí para jantar com o Silas, a gente entrou numa churrascaria. Só gremista. Todo mundo aplaudiu de pé. O Grêmio foi muito Grêmio aquela noite ali. Foi muito foda aquele jogo. Foi muito Grêmio aquela noite ali. Foi muito grande, velho. Aquilo lá foi muito legal.